Oi meus amores, simbora conhecer mais um lugar lindo, a gente tá aqui na Suíça, a gente vai pegar o bondinho, vamos subir no pico da montanha, a gente tá aqui nesse lugar, se chama Ebenau, simbora! Ó pessoal, a gente vai pegar o bondinho aqui e vamos subir até lá na Copa, e lá tem um restaurante maravilhoso, vocês vão amar conhecer. E pra subir aqui a gente tem que subir de máscaras, estamos subindo, ó, aqui tá o papai, papai, Annabelle, Arturzinho, estamos todos de máscaras aqui dentro do elevador, subimos lá no pico da montanha. Ó pessoal, ali é um restaurante, nesse canto, dentro dessa rocha, a gente vai andar nela, aqui pra dentro. Gente, olha que lugar lindo, ó, aqui vem o Arturzinho, papai, oi, digam oi! Que lindo esse lugar, gente, nós vamos lá embaixo, onde tem um restaurante, lugar maravilhoso, vocês vão amar conhecer. Ó pessoal, a gente vai entrar dentro dessa rocha aqui. Música 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 E chegamos, avistamos o restaurante, gente, olha que lindo, olha o máximo, o restaurante dentro da rocha. Maravilhoso! Música Música Meus amores, deixem o seu like nesse vídeo, pra quem ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, ativem o sininho, assim, o YouTube também mostra em primeira mão, os nossos vídeos. A gente vai estar compartilhando muitos passeios, igual esses, que a gente está fazendo hoje aqui, em família, na Suíça. Esse lugar sensacional, um restaurante bem no pico da montanha. Lugar incrível pra passeio. Música Gente, vou mostrar esse banheiro pra vocês, que é muito diferente, olha isso, tudo dentro da rocha, olha só que legal. Achei o máximo, ó, o banheiro, muito incrível. Essa é a pior parte, subir tudo e pegar o bondinho. E as crianças já estão cansadas, mas o passeio foi maravilhoso, gente. Eu vou mostrar aí na descida pra vocês, tá bom? Vamos lá. Música Meus amores, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado do nosso passeio, e um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchus! 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 Tchus!